Olá, um ótimo dia para todos aí que estão nos acompanhando desde essa primeira hora do Agro. Está começando a partir de agora a BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira. A participação dos nossos comentaristas, Marco Prado e Eduardo Garufi, que estão chegando daqui a pouquinho por aqui. Eu já quero começar o dia dizendo, olha só, presta atenção você que está aí nos acompanhando nesse númerozinho aqui, aqui logo abaixo do seu player aqui no canal do YouTube, quantos inscritos temos aqui no nosso canal? Falta muito pouco para meio milhão de inscritos e eu quero comemorar esse número aqui hoje com vocês. Essa é uma marca muito especial para nós aqui da BMC News. Nessa semana que é muito especial, dia de estreia aqui para a gente na TV por assinatura, canal 579 chegando por aí. Então você, claro, vai nos ajudar. Eu já estou começando o dia aqui quase saltitando já. Quero comemorar isso com vocês. Me ajuda aí. Quero chegar nesse meio milhão de inscritos do nosso canal aqui no YouTube. Então vamos lá, gente. Compartilha a nossa programação para quinta-feira a gente começar mais do que com o pé direito aí nas TVs por assinatura. Muito obrigada pela audiência de todos. Se não fossem vocês aí a gente não estaria jamais chegando a todos esses níveis, alcançando todos esses patamares que estamos alcançando, chegando cada vez mais longe. Mas é claro que é com a sua audiência. Portanto, muito obrigada. Uma ótima semana aí para todos vocês que estão nos acompanhando. Regis, que está por aqui, vai ter festa de muita comemoração aqui sim. Para todo mundo que está fazendo aqui a BMC News, todos que estão por trás das câmeras, nós que estamos aqui diariamente com vocês todos os dias. Estamos aqui contabilizando um por um para poder comemorar. E eu espero contar com vocês aí para essa festa hoje, hein, gente? Falta pouco. Pouco. Então já garante aí a sua inscrição no nosso canal e também compartilha a nossa programação, deixa o seu like. Vamos lá, já comecei o dia animado aqui porque eu quero comemorar isso com vocês, hein? Estou contando, hein? Estou contando. Então vamos lá, mas vamos lá, vamos falar sobre bolsa, gente. Segunda-feira está só começando. As principais bolsas asiáticas fecharam-se em direção única depois do anúncio de que os democratas e os republicanos finalmente chegaram no acordo sobre o teto da dívida nos Estados Unidos. Assunto, né, que a gente vai trazer com mais detalhes logo, mais daqui a pouquinho. Em Tóquio, o Nikkei 225 renovou máxima de 33 anos com apoio das ações do setor de tecnologia. Mas em Hong Kong a bolsa caiu ao menor patamar de seis meses, depois da divulgação no sábado de que o lucro industrial da China, nos primeiros quatro meses do ano, caiu 20,6% na comparação anual. Há relatos de que o governo de Pequim estuda incentivos fiscais para grandes empresas e isso ajudou a limitar as perdas. Já os índices futuros em Nova Iorque avançam, mas o dia deve ser marcado por baixa liquidez com feriados nos Estados Unidos, o Memorial Day, que fecha o mercado à vista por lá. No Reino Unido também tem feriado e alguns outros países da Europa. E em relação às commodities na bolsa chinesa de Dalian, o minério de ferro saltou 4,89%. Talvez aí por esses ruídos, essa expectativa de intervenção do governo, incentivos do governo, isso pode estar ajudando nessa alta do minério. O petróleo segue em queda, deixa eu atualizar vocês aqui nesse momento. A gente tem, olha só, o Brent caiu no 0,32%, a 76,81 dólares, WTI caiu no 0,04. Tem decisão do OPEP+, eu vou trazer mais detalhes sobre isso nessa semana por aqui. Agora vamos lá. Semana depois do PCI reforçar as expectativas de nova alta de juros americano no FONC de junho, investidores estão esperando agora pelo Paywell de maio, na próxima sexta-feira. Sem bolsa nos Estados Unidos, também algumas na Europa, também temos o foco na Turquia, gente, depois da vitória do Erdogan, que deve pesar para a lira e também para o CDS do país. Aqui no Brasil, o Senado inicia a tramitação do arcabouço, enquanto os mercados estão operando também chances de o Copom iniciar os cortes de taxa Selic já em agosto, animados pela surpresa positiva do IPCA 15 de maio, que soma com a melhor percepção também do risco fiscal. O alívio da inflação vem promovendo uma onda de revisões de baixa nas expectativas do mercado para o IPCA, que podem voltar a recuar hoje na edição semanal do Boletim Focus, que traremos daqui a pouquinho aqui ao vivo para vocês. Na última pesquisa, a mediana para 2023 caiu forte, de 6,03% para 5,8%. Ainda na agenda, entre os indicadores domésticos da inflação, saem essa semana os resultados de maio do IGPM na terça, amanhã, IPCS na quinta e do IPC FIP na sexta. Já o ritmo da economia será testado pelo PIB do primeiro TRI, quinta-feira, e pelos dados da produção industrial de abril, na sexta. Sem default nos Estados Unidos, finalmente acabou a saga? Será que acabou mesmo? O presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, o Kevin McCarthy, eles fecharam no fim de semana um acordo para elevar o teto da dívida dos Estados Unidos e aumentar a capacidade de endividamento do país. O acordo foi antecipado por McCarthy, que destacou a evolução da defesa e benefícios para veteranos das restrições, mas, mais tarde, logo nesse domingo também, pelo próprio Biden, na noite desse domingo, também foi confirmada aí boas notícias. Foi o que disse o presidente americano, que disse ainda que o acordo evita a pior crise possível, um calote pela primeira vez na história da nação, e retira a ameaça de uma catástrofe, segundo ele. Agora os negociadores correm para poder redigir o texto do acordo, enquanto o Congresso também se apressa para poder votar o projeto antes do dia 5 de junho, que é o prazo final dado pelo Tesouro para cumprir suas obrigações. A expectativa é de que seja votado na Câmara já nessa quarta-feira. Mas os detalhes ainda são pouco conhecidos. Fontes nas agências internacionais informam que ficou acertado um aumento do teto da dívida por dois anos e cortes nos gastos do governo, mas menos do que a oposição gostaria. Os gastos em 2024 devem ser mantidos no mesmo nível desse ano e terão aumento de apenas 1% em 2025. Segundo revelou o New York Times, isso reduziria as despesas do governo federal em 650 bilhões de dólares em 10 anos. Vamos entender então se realmente é o fim ou não dessa saga com ele. Marco Prado, muito bom dia para você. Eduardo Garufo também já está aqui comigo nessa segunda-feira, dessa semana mais do que especial para nós por aqui. Um ótimo dia para vocês, menino. Boa semana. Vamos lá, começando com o pé direito. Eu estou super animada hoje. Acho que até os Estados, até Biden, dormiu bem hoje por lá. O Marco, bom dia. Oi, Débora. Bom dia. Falido, bom dia. E bom dia para quem está assistindo aí o pré-market. Como já era de se esperar, essa novela mexicana-americana se arrastou até o final, como já era previsto mesmo. A única coisa que se sabe mesmo é que teve uma garantia maior não mexer com a verba da defesa, né? Os Estados Unidos gostam de uma guerra, digamos assim. Tanto que o Memorial Day hoje, o feriado que tem lá, um dos mais importantes ali, dos soldados que tombaram em combate. E parece que a votação na quarta-feira abre portas aí para mais dois anos, pelo menos, né? Do próximo ou do governo de quem entrar ali permitir os gastos necessários para a principal economia do mundo. Bom, Garufi, além dessa questão também, né? Já olhando também um pouquinho para cá, para o Brasil, além de toda essa questão dos Estados Unidos, eu quero, claro, ouvir sua opinião, mas só para poder lembrar para quem está nos assistindo, Ibovespa ficou em quase 118 mil pontos, dólar abaixo é de 5 reais, juros futuros queimando o prêmio aí de risco pelo quarto pregão consecutivo. Isso foi o sentimento aí de apetite por maior risco que dominou os negócios da sexta-feira passada. E aí a minha questão é, deve-se manter nesse ritmo também por aqui, Garufi, ainda mais aí reforçado por essa questão dos Estados Unidos? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia. A Ibovespa, Ibov por aqui, fechou uma semana com bastante volatilidade no sentido de movimento, dias de baixa, mas os últimos dois dias recuperando, o que deixou um sinal muito interessante para quem já veio comprado, para quem já está comprando desde ali da região dos 100 mil para cima. Eu estou bastante otimista, o sinal do S&P também não foi ruim, a gente sabe que os Estados Unidos estão sendo levados muito pelas techs, as techs estão carregando sozinhos o S&P, são mais de 30% de alta no ano, as techs, especialmente parte de inteligência artificial, a NVIDIA também, uma outra que veio puxando muito. A preocupação nos Estados Unidos, ela está justamente por causa disso, a recuperação do S&P é muito puxada por tech, algumas até que o pessoal está chamando de defensiva, empresas defensivas de tecnologia que vieram sendo resilientes nos relatórios trimestrais. Então, temos que ficar de olho, porque todos os outros setores, tirando um pouco de serviço de comunicação, algumas empresas de consumo também estão indo bem, mas todos os setores estão para trás. Então, com todo esse umbróglio que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente tem que ver como que os investidores vão reagir lá. Eu acredito que aqui no Brasil a gente ainda está bastante sensível ao que acontece lá, a gente vê o próprio Campos Neto aí tentando ver o que vai rolar lá antes de mexer aqui. Então, minha percepção, ela é levemente positiva. Se você já vem se posicionado, comprado, não vejo nenhum sinal ainda que me preocupou, especialmente no IBOV. Bom, a gente também segue acompanhando por aqui, meninos, a situação da gripe aviária no país. No Rio de Janeiro foi registrado um caso de gripe aviária em um animal encontrado na capital fluminense. A ave, um 30 reis de bando, foi capturada na Ilha do Governador. Trata-se do primeiro caso conhecido na cidade do Rio. Na segunda-feira da semana passada, é importante lembrar, o Ministério da Agricultura decretou emergência zoosanitária em todo o território nacional, que tem como objetivo evitar que a doença chegue à produção de aves substanciais, e também comercial, além de preservar a fauna silvestre e a saúde humana. Mas segue avançando, então, o registro de casos, inclusive, aqui no país, essa questão da gripe aviária. Vocês acham que isso pode trazer algum rumor mais pesado essa semana? A gente já viu o setor já apanhando essa semana que passou, depois dessa notícia, apesar da gente saber, como eu acabei de falar, não afeta ainda as aves comerciais, não afeta ainda as granjas. Conversamos bastante na semana passada por aqui, inclusive com a Lei de Lara, da nossa programação, para tentar explicar os impactos disso, mas o setor sente inevitavelmente, né, meninos? Débora, eu li, porque a gente entende mais ou menos de mercado financeiro, da parte sanitária não é muito meu forte, mas o que eu tenho lido é que essas aves que foram contaminadas eram aves migratórias, né? A gente vai entrar no inverno agora, então, digamos que seria de passagem aqui. O setor agora, voltando para o mercado financeiro, Débora, a gente viu, por exemplo, ações de proteína animal, por exemplo, JBS, sofrendo um pouco, teve uma queda durante a semana passada, mas outros, por exemplo, a BRF, por exemplo, subiu. Então, parece que ainda o mercado não está sensível a essa situação aí de uma possível gripe aviária. Vamos ver essa semana como é que vai desenrolar. Se começar, obviamente, a agravar a quantidade de casos, aí sim o setor acaba sentindo mais óbvio. Garufi, se a gente puder trazer uma análise, inclusive, do setor, né, como que você... A gente conversou sobre isso na segunda-feira passada, queria entender do seu ponto de vista se mantenha ou se algo mudou, ou, na verdade, uma análise de como que se comportaram os papéis aí diante desse cenário nessa primeira semana, nessa emergência decretada pelo Ministério da Agricultura. Estava, inclusive, olhando o JBS, que está na minha tela, a gente... Foi uma semana ruim para o papel, como foi para outros do setor. A JBS, que lógico, né, turma, vem ruim desde muito tempo, né? Se a gente vê aqui, topo de abril de 22, mais de um ano, fazendo uma tendência de baixa de livro, né? Para quem estuda análise técnica, isso aqui é uma tendência de baixa de livro. Semana passada não foi muito diferente, a gente teve a segunda-feira, não, na verdade, o dia 22, né, a segunda-feira, com uma tentativa de recuperação, mas nada muito fora daquilo que ela já vinha fazendo, tentando armar recuperações, voltando e caindo, e caiu forte, especialmente na quarta-feira passada. Depois, a quinta e a sexta ficaram bem laterais o preço. Então, o setor como um todo, estou, inclusive, passando em outros papéis aqui, mas o setor como um todo está, vamos dizer, um setor que está atrás de outros que vieram puxando, que mantiveram o IBOV, pelo menos, num cenário mais positivo, num cenário de fechamento de alta na semana passada, né, agora? Mas, assim, não é, não é, graficamente, não é o que eu mais gosto, tá? Não é o que eu mais gosto mesmo, porque é um, especialmente a JBS, que vem numa tendência de queda de baixa muito longa, já há muito tempo, e vamos sempre lembrar de uma coisa, especialmente para quem é mais técnico nos gráficos, quando a gente olha gráficos, né, existe uma inércia, uma coisa que tende a continuar, e a mudança dessa inércia, a mudança desse contexto precisa de um esforço um pouco maior, então, não se apaixonem por altas de curto prazo, uma semana, três, quatro, cinco dias, especialmente numa empresa como a JBS, que precisa mostrar mais do que alguns dias de recuperação, ela precisa realmente virar essa tendência, Débora. Perfeito. Vamos entrar um pouquinho aí na parte política, meninos, daqui a pouco a gente volta a falar mais especificamente de mercado. Numa entrevista na emissora de TV, na última sexta-feira, a Fernanda Haddad assegurou que Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, sendo indicados aí as diretorias de política monetária e de fiscalização do Banco Central, não serão uma bancada de oposição a Roberto Campos Neto. Haddad afirmou que essa contabilidade de votos não existe na cabeça deles e nem na do próprio Haddad. A assessoria do Ministério da Fazenda, né, informou que as sabatinas no Senado, de Galípolo e de Aquino, ainda não tem data definida, mas o relator da nomeação, o senador Otto Alencar, havia dito que essa batida ocorrerá amanhã, terça-feira. Esses nomes já são nomes ventilados e o que o mercado aparentemente tem aprovado de alguma forma, né, ou marcou isso trazendo ali uma certa garantia de estabilidade da questão da independência do Banco Central? Ou seja, vocês acreditam que isso não deva ser um gatilho negativo essa semana, um ruído que possa pesar de alguma forma para essa movimentação da Bolsa essa semana? A adaptação, o poder de adaptação do mercado é incrível, né, ele está lidando com as peças que o governo tem indicado e não vai ser diferente, né, se adaptou com Haddad, com Alípolo, até que não é um nome atualmente, é um nome que o mercado gostou, né, também essa questão da autonomia do Banco Central, se vai continuar ou não, o mercado está se adaptando com isso, assim como ele vai ter que se adaptar com essas novas, essas novas peças aí no Banco Central, como no STF, como a indicação também do próprio advogado do Lula para o STF no futuro, que já está sendo ventilada, como, enfim, vai ter que ser assim. Então, esse governo aí, ele já mostrou que, e a forma que o presidente Lula vem lidando, no modo geral, com esse tabuleiro, ele coloca a peça e ponto final, doa quem doer. Então, acho que o mercado vai se adaptar, já se adaptou, e se tiver algo diferente, a gente vai um pouquinho, se aperta para cá ou para lá, mas a vida continua. Na tua análise, Iugarufi? Bom, eu estava, inclusive, enquanto vocês estavam comentando, eu estava, inclusive, olhando um pouquinho o dólar, que é, aliás, um termômetro para mim, vou até colocar um pouquinho a tela aqui, que é um termômetro para mim, que a gente já vinha conversando, já vem conversando há bastante, há muitas semanas, sobre a questão dele, e ele, para mim, é um grande termômetro de economia como um todo, logicamente, junto com o Ibov, os dois formam ali qual que é o calor que o mercado está. A gente vinha comentando muito dessa faixa aqui, inferior, que, para mim, é a faixa ainda mais importante que eu vejo para o dólar, estando acima dos 5,8, 5,10. A gente volta a ter, de novo, um espaço para o dólar ganhar valor frente ao real. Eu vejo agora um pouco de congestão que me mostra um pouco da indecisão que o mercado está, para que lado as coisas vão. Em relação aos juros, onde todo mundo, inclusive pessoas, já mais conservadoras, começam a ver os juros como um pouco exacerbados, assim, devendo ser um pouquinho, começar aí um caminho de redução. Então, está todo mundo um pouco ainda em cima do muro. Em relação a isso, o dólar acaba refletindo muito essa indecisão. Eu tomaria bastante cuidado em tomar alguma decisão, até coloco um pouquinho maior, nos últimos dias, em tomar qualquer decisão em relação a comprar, acumular dólar, ou vender dólar. Essa é uma área que eu gosto hoje de acumular dólar, mas dólar faz parte do meu patrimônio, tem um pouco de dólar. Então, por hora, é uma região baixa. Eu já venho comentando isso. Uma região que aparece em muitos compradores. Eu vou ficar bastante de olho abaixo do 4,90. Para mim, o 4,90 veio se mostrando a ser um suporte importante. Por hora, um pouco congestionado aí, Débora. Perfeito. Eu quero até pegar o gancho de estar falando do dólar aí, porque acabou de sair o boletim em focos. Inclusive, vamos comentar um pouquinho, ouviu o marco sobre. Estou vendo que aqui, IPCA para 2023, já tinha tido aquela queda na semana passada, as projeções também já sendo renovadas aí no mercado. Falei sobre isso agora há pouco. Agora, no boletim em focos, essa segunda-feira, IPCA 2023, saiu de 5,8 para 5,71. Novamente, mais uma redução na expectativa de inflação para 2023. Para 2024, permanece em 4,13. PIB 2023, a previsão do boletim em focos. De 2023, subiu de 1,20 para 1,26. Para 2024, permaneceu em 1,30. O câmbio para 2023, caiu a projeção de R$ 5,15 para R$ 5,11. Para 2024, permanece em 5,20. Desculpa, caiu de 5,20 para 5,17. Ou seja, houve projeção de queda no câmbio tanto para 2023 como para 2024. Selic de 2023, permanece em 12,5. Selic de 2024, permanece em 10. Mas a inflação, que é realmente o que vem sendo olhado bastante pelo Banco Central, mais uma vez uma redução. Isso será que reforça, gente, na opinião de vocês, toda essa mudança que a gente está vendo dessas projeções que a gente estiver acompanhando desde a semana passada, né? Para cortes na Selic a partir de agosto. A Débora, já o próprio boletim Fox agora, né? Como você mencionou, um aumento no PIB, um crescimento um pouquinho maior do Brasil, uma diminuição no câmbio, né? O dólar caindo um pouquinho na projeção. Tanto a inflação, também a projeção de queda. E a Selic sendo mantida a 12,5 até o final de 2023. Então, abre espaço, sim, para um corte, pelo menos 0,25 já na próxima reunião, como eu tenho falado aqui, e não em setembro. A projeção do dólar, que é o meu gancho aqui, ô Garufi, você concorda com essa projeção? Vai em linha com a sua 5,11 para 2023? Ou se acredita que a gente tem espaço para chegar a 2023 ali na casa dos 5 mesmo? Se ficar a 5, se a nossa moeda desvaloriza mais do que o dólar americano, se a nossa inflação é maior, tem um diferencial de inflação, se mantiver a mesma cotação, caiu, né? Então, é essa... Às vezes a gente acaba se apaixonando por número. Não, vai para 4 e pouco, vai para 5 e pouco. Se mantiver nesse caminho a inflação corruir a nossa moeda mais que a deles, a gente acaba... O dólar acaba subindo. Então, muitas vezes a gente tem que... Assim, o dólar ele tem no... Vou até colocar aqui o gráfico semanal, tá? Que mostra uma semana. Cada barra dessa é uma semana. A gente fica muito tempo dentro de grandes faixas, como foi a época dos R$3,00, que foi ali de mais ou menos 2016 até 2018. Depois a gente fica em grandes faixas aí, dois, três anos, né? A gente está agora numa grande faixa, que é a faixa de 4 até 5,50, 5,60, desde o começo da pandemia. Para onde isso vai? Geralmente o dólar tem historicamente essa cotação versus o real, ele dá grandes pancadas ali, né? A gente perde valor num curto espaço de tempo, que é questão de meses, depois ele fica. É um padrão já a nossa cotação nessa questão. Então, para onde ele vai fora dessa faixa R$4,80, R$4,90, R$5,40, R$5,50, eu ainda não sei. Eu sei que hoje, eu sei o que eu consigo ver hoje. Hoje, para mim, o dólar está barato. Então, aí é o meu conceito pessoal. Ele está barato até que ele fure esse piso e mostra que tem um lugar mais baixo para ele ficar mais barato ainda. Então, ainda estou... Acho muito difícil, viu, Débora? Se eu tivesse que fazer, fosse no bar, se a gente estivesse conversando no bar, eu diria que não vai ficar abaixo de R$5,00. O dólar nos próximos anos, eu acredito que fica por ali. No máximo R$4,80. Não acho que vai muito abaixo disso, não. Gente, eu quero entrar também no setor de petróleo com vocês, mas antes, vi aqui, gente, uma alta do minério de ferro e aí já tem ali ruídos de que realmente a gente deve ver ali o governo por lá trazer incentivos. Isso deu uma animada nos contratos de Daliã. Como que está a tua projeção em relação ao minério, Garofi? Mas antes, eu queria ouvir a tua opinião, Marco Prado. Acha que a gente pode ser a solução para poder a gente ter uma retomada nesse setor de minério e incentivos de volta lá do governo nessa região? Porque realmente as quedas têm sido frequentes por lá, né? A gente viu nos últimos dias, né, esse setor contaminando bastante a nossa bolsa aqui também, o mundo inteiro. E na sexta-feira, minério de ferro, na semana passada, a Vale reagindo bem, a gente estava comentando esse papel, R$ 65,00 a Vale, né? Era um papel que nos 70 já estava barato demais. Acho que agora, com essa perspectiva mais positiva, que a gente começa a semana, minério de ferro deve dar uma reação nesse setor e o nosso índice deve reagir de forma positiva. Tem uns indicadores para sair na semana que a gente vai falar ainda, né, sobre eles, mas eu começo a semana bem otimista no setor e na bolsa. Minério de ferro, qual que é a tua projeção, aí, Garuf? Você consegue trazer uma análise para a gente? Ele veio, veio, estou inclusive olhando um contrato que tem lá nos Estados Unidos, estava dando uma olhada nele, como ele veio marcando, e a gente, é interessante como a gente vê a Vale aqui, né? O que aconteceu com a Vale, a diferença é que a desvalorização do preço da Vale aqui no Brasil foi muito menor do que essa queda, mas toda essa valorização que teve ali até os meados de 21 também levou a Vale acima de 100 reais. Essa queda no preço do minério, essa queda forte com a economia voltando a atuar e voltando a ter mais oferta, se manteve, assim, a minha opinião aqui agora, ela está onde a gente está num preço que, para mim, é um meio do caminho. Então, o que eu quero dizer com isso? Veio formando topos mais baixos, ou seja, o preço veio procurando, houve uma desvalorização do minério nos últimos dois anos, mas é um ambiente onde está bastante volátil. Então, o que eu quero dizer? A gente tem, em questão de meses, um preço que vai de 90 a 160 dólares, cai de novo para 77, 78, sobe em algumas semanas depois para 130. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, especialmente no minério, olhar tempos e prazos um pouco maiores aqui, por exemplo, ao mensal. E no mensal, a gente tem sim uma mudança de contexto, uma mudança que veio desde lá de 2015, numa valorização até o topo de 21. A gente veio agora, a gente vem agora marcando uma virada de tendência e vem fazendo uma tendência de baixa, mas eu não apostaria muito abaixo da casa desse 70 aqui, que é um suporte importante. Essa faixa de 70, 80 se formou um suporte importante porque está aqui, a gente olha desde 2012, chegando em 2017, passando por 2020, quase chegou em 2021, chegou de novo em 2022. Então, esse fundo de 80, 70, 80 dólares é o que a gente deve olhar para o minério e não muito abaixo disso. Boa, é isso aí, meninos. Bom, segura aí um pouquinho, eu quero que vocês continuem aqui comigo, eu vou para um rápido intervalo, mas antes eu tenho um recado super especial para vocês que estão nos assistindo. Lembrando, gente, é dia 5 de junho. Vocês já sabem, né? Grandes players do mercado estarão reunidos para poder fazer um grande encontro, encontro de titãs. Você vai ter a possibilidade de ver como ter resultado investido nos mercados dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão e China, além de Singapura e Bélgica. Vai poder aprender a treidar nos grandes polos financeiros do mundo, que possuem um cenário bem menos hostil do que aqui no Brasil. Tudo isso ainda com a ajuda de uma plataforma tecnológica. Então, não perca tempo, será um evento vivo, gratuito. Você pode acessar e garantir a sua vaga através desse QR Code que está aqui na tela ou pelo link que está aí no nosso chat, no nosso canal no YouTube. Eu vou para um rápido intervalo e já já estou de volta. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de meio trilhão em ativos em três frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. E se a maior comunidade de traders independentes, a corretora com o maior número de ativos do planeta e a plataforma com o melhor desempenho do Brasil sentassem em uma mesa com o propósito de construir algo que colocasse o Brasil no mapa dos países líderes quando se trata de investimentos, trading e mercado financeiro? Quer entender o quão revolucionário é isso que eu estou te dizendo? E ó, não tem nada a ver com venda de curso ou venda de qualquer outra coisa. Você não vai precisar comprar absolutamente nada. Repito, não tem nenhuma venda no final. Se você quer saber o que está por vir e quer fazer parte disso, inscreva-se para ouvir o pronunciamento dos titãs do mercado na data que está aparecendo aqui na tela às 20 horas. O Brasil vai ficar pequeno demais para o que está prestes a acontecer. Já era a hora disso acontecer. Te espero lá. Olá, investidor! Hoje o aplicativo Grana vai te ajudar a declarar BDRs no Imposto de Renda de ações como Tesla ou Mercado Livre ou os BDRs de ETFs como o de Cannabis. Para declarar a posição em BDRs, é só entrar na aba Bens e Direitos e selecionar outras aplicações em investimentos e discriminar o BDR. Mas caso o BDR tenha pago dividendos como a Coca-Cola que paga todo o trimestre, o investidor terá que lançar os valores no Carnê Leão Web que reúne-se informações mês a mês. Após a inserção no Carnê Leão Web, acesse a aba Rendimentos Tributáveis Recebidos por Pessoas Físicas do Exterior na declaração e clique no item Outras Informações onde pode fazer manualmente para cada BDR ou importar os dados do Carnê Leão. Com o aplicativo Grana que acessa os dados direto da B3, a declaração de BDRs fica mais fácil. É só pegar os dados do relatório, copiar e colar nos itens indicados. Até a próxima e boa declaração! Música 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 A CIDADE NO BRASIL Com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta já com o índice futuro aqui em operação. Próximo ao 0 a 0, mais um sinal positivo. O 0,09 é o que a gente tem para o índice futuro de Bovespa, 111.620 pontos. No dólar futuro queda de 0,24%. Moeda americana a R$ 4,99. A gente segue acompanhando aqui a movimentação desse mercado que deve ser mais parado hoje. O negócio deve ficar meio estacionado sem bolsas lá por fora. Bom, mas a gente sabe que essa semana também deve ter decisão da OPEP. Declarações meio conflitantes reforçam a volatilidade e também aumentam a expectativa pela próxima decisão do cartel e de seus aliados. O grupo tem encontro marcado em Viena no próximo domingo para decidir sobre a produção. Na semana passada, o vice-premier russo já tinha afirmado que a OPEP+, não deve renovar os cortes. Poucos dias antes, o ministro Saudita de Energia havia passado a impressão contrária ao recomendar que especuladores vendidos ficassem atentos, sugerindo que a produção global da comodidade poderia ser reduzida. Ou seja, é um momento de cautela, meninos, que deve permanecer aí pairando sobre esse setor. Acabei de ir no intervalo, antes do intervalo, pedir para você, viu, Garufi, uma projeção em relação ao minério. Em relação ao petróleo, primeiro marco, não é um momento ali mais positivo, que assim a gente pode dizer, para o setor de comodidade como um todo, se a gente levar em consideração minério e petróleo, né? O OPEP, que é a empresa, a empresa não, a instituição que cuida dos principais produtores de petróleo, dos países produtores de petróleo, a fim de evitar um cartel, que se tornou um grande cartel. A gente sabe que, à medida que há uma projeção maior na produção mundial, do consumo mundial, automaticamente a OPEP tem o hábito de aumentar a produção, né? Para dar sustentabilidade a tudo isso, para dar vazão. E quando diminui bastante essa produção, ou a produção mundial, né? O consumo mundial, eles diminuem a produção de petróleo. Ultimamente, nos últimos tempos, a gente vê uma constante redução da produção de barril mundial de petróleo, por conta de um crescimento menor do mundo, né? Agora, é notório que isso é um balizador muito grande para o crescimento da economia. Eu acho que o petróleo agora, na faixa de preço que está, é o limite, é o mínimo, né? Eu não acredito que o petróleo não vem muito abaixo ao preço do barril, aí, na casa dos 65, 70 dólares, não. Olhando para o setor aqui no Brasil, a gente já tem todo aquele embrólio, né, Garofi, em relação ao Ministério do Meio Ambiente. A própria ministra Marina Silva teve reunião, inclusive, essa semana, né, com esse final de semana com o Lula, disse que levou uma ferroada de arraia, mas que deve ficar no governo. Tem toda aquela questão do Ibama, né, eu vou querer que você traga, inclusive, aí, em relação a Petrobras, que, mesmo diante de tanto disso, não me disse em relação ao Ibama, isso não parece ter feito preço no papel da companhia, né? Não, inclusive, em relação ao petróleo lá fora, eu estava dando uma olhada no WTI, marcão aí, com um grande, deu um número certinho ali, eu também penso em 65, 67 dólares o barril como um suporte, como um fundo, mas a Petrobras não está nem aí, com nada disso, ela não está nem aí com política aqui, ela não está nem aí com o preço de barril lá fora, ela vem com uma tendência de alta, assim, não tem muito o que dizer, a gente teve uma quebra de uma região importante, que é uma que eu vou marcar aqui na tela para a gente olhar, que é a região que vinha dos 18, ia ali até os 25, 24 e meio, ela conseguiu ganhar, valorizar acima dessa região, que já estava há bastante tempo trabalhando, e ganhou bonito no dia 11 de maio, e continua numa tendência de alta, a gente não tem, a gente, obviamente, tem alguns topos, algumas regiões que, no passado, por exemplo, agosto de 22, tem esse topo de outubro de 22, e são preços ali que, psicologicamente, a gente vai ver alguma ação de venda nessa região, mas não significa que vai parar a tendência de alta, então a gente tem que tomar só cuidado em achar que tem topos históricos anteriores, que vão ser um topo que vai reverter a tendência, o que a gente tem que observar, chegando nessa região aqui, que eu vou marcar agora aqui, que ele já está chegando, aliás, está chegando nessa região entre 27 e 29, a gente tem que observar tanto o que se fala da Petrobras, como o que os investidores estão, como eles estão reagindo e trabalhando as posições, vai ser uma região alta, provavelmente vão aparecer pessoas que, investidores realizando lucros, então talvez venha uma correção, isso não significa que quebra a tendência de alta, olha, o gráfico, se eu não sei das notícias, o gráfico está, se eu ignoro as notícias, o gráfico está super positivo, tendência de alta e vamos que vamos. É isso aí. Marcos, só para a gente não deixar de comentar essa situação da Marina Silva, depois dessa reunião que houve lá com o Lula, teve até a pasta dela ali totalmente esvaziada, mas ainda assim ela vai se manter, né? Débora, eu vou fazer uma analogia, vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu estou me candidatando para a presidência de um clube, aí se eu for eleito, eu falo assim, Débora, se eu for eleito para presidente desse clube, eu vou dar lanchonete para você tomar conta, e aí eu ganho a eleição e chego, Débora, tua lanchonete para você tomar conta, aí depois de uma reunião, eu achei o Débora, é o seguinte, você está tomando conta da lanchonete? Mas o caixa, quem vai cuidar agora, vai ser outra pessoa, a cozinha vai ser outra pessoa, a limpeza vai ser outra pessoa, foi o que aconteceu, o Lula desidratou muito o Ministério da Marina, ela saiu pé da vida para não falar outra coisa, na reunião ali, mas agora a Marina vai ter que fazer o L, a compra deu total apoio ao presidente Lula, e viu a pasta sendo diluída, por conta, por conta daquela história do Ibama, porque ela deu a canetada na Petrobras, sem avisar o presidente, então é isso aí. Situação, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre CVC, eu estou vendo aqui inclusive, que ainda continua aquele embrólio ali, em relação à companhia, a operadora de turismo informou no sábado, que ainda não há definição, sobre quem será o novo CEO da companhia, de acordo com a companhia, o processo de seleção do novo ocupante do carro, continua em curso, até então não tem uma definição, a empresa está sem o CEO, após a renúncia de Leonel Andrade. Como que fica, Marco, pela tua experiência, até você também, como operador do mercado, tem uma companhia em que você não tem um CEO definido, de que maneira isso, qual que é o recado que passa para os investidores, quando a gente tem uma situação como essa? Esse setor, ele deu uma melhorada bastante significativa, por causa do preço do combustível, com a baixa do preço do combustível, porque impacta diretamente no resultado dessas empresas, principalmente no setor aéreo, que depende muito dessa matéria-prima, para o avião poder voar. Agora, a troca, a gente teve um setor massacrado com a pandemia, a quantidade de voos, principalmente no auge da pandemia, a pandemia caiu 90%. Esse setor vem se reestruturando, por exemplo, a Azul, uma companhia aérea, que acabou conseguindo um empréstimo. Agora, eu vejo que a empresa, ela tem uma nova cara, uma nova roupagem. Eu acho, eu acredito, dar o voto de confiança, porque se você troca o piloto, o acionista, ele acaba entendendo que o novo, ele quer mudança, então sai um pouco dessa mesmice. Vamos avaliar, vamos esperar agora, eu acho que esse segmento, é um segmento um pouco mais promissor, ele está com um viés positivo, agora a companhia, vamos ver quem ela vai colocar, tinha um mencionado, alguns nomes, o mercado tem gostado de todos os nomes, que tem sido ventilados para a empresa. Foi o papel que mais acumulou alta na sexta-feira, né, Garufi? Mas é um setor que você se posicionaria, ainda mais num momento como esse, que a gente tem algumas questões ali mesmo na companhia, como que o investidor deve se posicionar em cenários como esse? Lembrando que a gente tem aí nesse fator, né, aéreas e turismo, um câmbio, né, que também é mais um fator de risco atrelado ao setor. A CVC é uma empresa que historicamente cometeu, tentou fazer alguns projetos, tiveram até companhia aérea, né, até avião próprio, né, fizeram de tudo, e é uma pena, porque uma empresa de turismo no Brasil, né, se a gente fala de Brasil lá fora, o Brasil é lembrado por belezas naturais, por um monte de coisa bacana para se conhecer, e a gente não consegue ter empresa de turismo aqui, que fica de pé. A URB é uma outra história também, e várias outras sofrendo, né, então, se a gente, tirando o lado de balanço, de parte fundamentalista da empresa, olhar o balanço, olhar a saúde financeira, graficamente, ainda é uma tendência de baixa, é aquilo que eu comentei com a JBS, é a mesma ideia aqui, ela está abaixo de médias curtas, o que são médias curtas? Uma média de cinco semanas, continua abaixo das últimas cinco semanas, e continua fazendo isso. A gente olha o dia, né, a sexta-feira, que você comentou de uma alta, mais de 11% de alta, agora ela está começando a fazer um comportamento, que ela já fez outras vezes, ao longo do ano e no passado, que é ficar um tempinho lateral. Ela tem esse comportamento de ficar um tempinho lateral, depois engata de novo numa desvalorização. Ela agora está nesse momento lateral, a média de volatilidade diária é de 7%, então, turma, não se apaixonem por um dia de 11, um dia de 11 para cima, pode vir um dia de 8 para baixo, um dia de 7, a média é 7% ao dia, então, cuidado, eu vejo que agora, nesse momento, a região de 2,70, 2,60 é uma região baixa, mas como está numa tendência de baixa, como a tendência já de longo prazo é de queda, fundos, eles são mais frágeis, o mercado testando fundos, numa tendência de baixa, tende a perder e marcar uma nova região baixa, então, tomaria um pouco de cuidado no gráfico, para comprar, eu não acho muito legal agora não, Débora. Perfeito, bom, deixa eu já pedir o recado final aqui do, o senhor Marco Prado, minha companhia diária aqui no nosso estúdio, Marco, essa semana, é payroll que realmente, deve ter livro bege, essa semana que deve realmente ficar no radar dos investidores, né? Esse recado, o recado vai para você, que é o daqueles meninos que ficam em frente do computador, apertando o botão de compra e venda, como diz o Haddad, hoje é dia para você ir em Poupa Tempo, resolver sua vida maratonal. Vamos trazer algumas análises aqui para o pessoal que está nos acompanhando, inclusive, eu pedi para o pessoal já deixar aqui no nosso chat, análises que eles queriam, né? Sua, estou tendo aqui um pedido, inclusive de um papel nada óbvio, o Regis Andréis pedindo para a gente dar uma olhada em Nestlé, N-E-S-N, Nestlé S-A. Vamos lá, ele quer Nestlé lá fora, né? Exato. Ele quer olhar Nestlé lá fora. Interessante, olha só, eu vou ir bem para longe, está na minha tela já. Nestlé é uma empresa que tem uma tendência de alta muito bonita, tá? A gente tem nela desde quando eu vejo o papel, é um papel que é, inclusive ele é negociado na Suíça, tá bom? Então, você tem que ter alguma conta em alguma corretora que possa, que te permita operar lá fora, tá bom? Tendência de alta muito bonita, olha, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, está na minha tela ali? Estou vendo a tela agora, olha só no mensal, tá gente? Gráfico de longo prazo, isso é gráfico para quem quer ficar posicionado por muito tempo, ela está muito bonita, acima de médias, ela faz uma correção por um tempo e volta, olha que impressionante foi quando deu todo o lockdown do Covid, né? Ele teve uma recuperação enorme, a Nestlé é muito resiliente, né? A gente olha gráficos um pouco mais rápidos como o gráfico de uma semana, ela tem correções, ela tem um preço, ela chegou num preço muito legal aqui, que historicamente é 102 dólares, há pouco tempo atrás, é uma empresa que, obviamente, a gente tem que olhar balanço, a gente, cuidado de novo, eu estou usando bastante essa palavra, não se apaixonem simplesmente por uma marca, é óbvio que, e tem grandes investidores, Débora, que falam isso nos Estados Unidos, que, puxa, a primeira coisa para você ficar numa, investir numa empresa e ficar muito tempo nela, vê se você conhece ela, se você sabe o que ela faz, lógico, todo mundo conhece a Nestlé, tem na casa de todo mundo algum produto da Nestlé, isso não significa que ela esteja com, que ela esteja realmente saudável para você ficar um longo tempo. Agora, nos gráficos, a gente vai tomar posição, ela tem muito claro, olha, é o tipo de gráfico, se você quiser estudar análise técnica, é um gráfico que a gente chama de livro, é fácil a gente identificar o que é barato, e o que é caro, ela tem uma tendência muito limpa, muito bonita, de se trabalhar, então eu deixaria ela na tela, se você consegue trabalhar com Nestlé, viu, Débora? Perfeito. O Tiago Ribeiro está pedindo para a gente dar uma olhada em Marfrig, no início do programa a gente falou até sobre o setor de frigorífico, você trouxe ali a análise de JBS, o Garufi, se puder trazer essa análise para o Tiago Ribeiro de Marfrig, e Tiago, se você puder acompanhar o que a gente comentou também sobre o setor, diante dessa decretação de urgência sanitária em relação ao setor, é interessante, a gente falou logo no início da programação. Bom, coloquei Marfrig na tela aqui, historicamente, desde que ela está listada, ela tem um preço que é baixo, sempre que eu chamar de baixo, eu estou falando que são suportes históricos, o preço baixo dela é R$4,50, de R$3 a R$4,50, ela está em R$6,42, esse gráfico é um gráfico de um mês, é um gráfico super longo, ela vem numa queda, ela vem numa queda, e ela, olha só, que interessante, ela tem um caixote muito claro, hoje já em topos na faixa de R$16,00, e fundos na faixa de R$4,00. Se você quiser comprar Marfrig, esperar uma oportunidade, o que eu faria? No gráfico semanal, você traça aqui, olha, fica de olho nessa linha de tendência aqui, que já começou a quebrar, quando a gente vê um preço fechando acima dessa faixa de R$7,35,00, pode começar a ter uma reversão, e essa reversão não significa que volta uma tendência de alta, e que vai para R$16,00, significa que ele pode buscar preços mais altos, ainda numa tendência de baixa, como por exemplo R$9,80, ou R$11,00, que são preços que são médias importantes, que ele pode tentar trabalhar, compradores puxarem o preço para lá, então eu esperaria só ele passar um pouco acima de R$7,35,00, para começar a considerar Marfrig. Para a gente encerrar nas análises hoje, o último pedido do MPK que está pedindo para ver Tupi 3. Tupi 3, Tupi 3, deixa eu colocá-la aqui, muito bem, Tupi 3 está aqui na tela, deixa eu colocar um gráfico mensal, também uma tendência de alta, no longo prazo, vou até apagar, a gente já tinha feito, eu acho que estudos aqui, ou eu pelo menos tinha, ela tem uma tendência de alta, historicamente, como é que eu faço para descobrir como é que essa tendência, desenho uma linha de tendência aqui, que ela veio trabalhando muito bem, esse mês, esse mês de maio, ela teve uma baita valorização bonita, ela vem em semanas muito fortes, eu gosto, só que tomem cuidado, se você vai se posicionar num papel como Tupi, se a gente olhar aqui, a gente tem uma, duas, três, quatro semanas de alta, a correção que pode vir, uma hora os vendedores aparecem e querem realizar lucros, ou querem tentar apostar numa venda, cuidado que pode vir uma correção um pouco mais profunda, até porque a gente veio de uma sequência de semanas de baixa, então mesmo que você se posicione, tem que ter uma proteção um pouco mais longa, então se você se posicionar, se posiciona mais leve, o que eu chamo de mais leve? Com menos, não se alavanca, por exemplo, posiciona a vista com capital pequeno, se você vai tomar uma posição e fica de olho no gráfico, especialmente nessa região aqui, é uma região baixa aqui, de 21 a 22, ela não deveria trabalhar mais nessa região se a alta se sustentar, então está bonito, viu Débora, gostei de Tupi, difícil achar uma empresa aqui que eu goste, ultimamente no Ibov, mas essa aqui está interessante, trabalhar, viu? Agora eu fiz seu recadinho final aqui então para os investidores nessa segunda-feira, para essa semana também, inclusive, que a gente começa a semana já sem o apoio do mercado lá fora. Mercado lá fora hoje, hoje realmente é o que o Marco disse, hoje é dia de assistir TV e tomar cuidado, quando o mercado tem liquidez baixa, ele não dá movimentos muito àqueles que a gente está acostumado, especialmente se você é grafista, então toma um cuidado extra hoje, tem bastante coisa que vai acontecer na semana, então fica tranquilo, semana tem cinco dias, tem mercado todo dia, vamos com cuidado que a gente consegue buscar o que a gente quer dentro do mercado. Obrigado, viu Débora? Obrigada a você, garofa, até semana que vem, tchau, tchau, muito obrigada, e a gente vai seguindo por aqui, olha só, índice futuro de Bovespa, leve alta 0,02, a gente vai ficar nessa estabilidade aqui, sem esse apoio do mercado lá fora, a gente vai acompanhando, claro, o mercado em tempo real aqui para vocês, no dólar futuro a queda é de 0,11, R$ 5,99, lembrando que quem liderou altas na sexta-feira foi CVC, mais de 11%, mas aqui ainda continua todo aquele embrólio em relação à definição do seu da companhia, que ainda não foi decidido, na ponta negativa, Cielo 3,19%, queda foi quem liderou as perdas da sexta-feira, então vamos ver como é que esse mercado vai se posicionar hoje, diante do cenário que a gente tem para essa semana. Bom, em relação às últimas informações, gente, eu estou de olho aqui, olha, a Movida divulgou há pouco, que está revisando suas projeções e que resultou, o que resultou na sua decisão pela descontinuidade das projeções atualmente vigentes, que estimavam a frota de duas a três vezes superior à frota do encerramento do primeiro tri de 2021 até 2025, o que representaria entre 260 mil a 340 mil automóveis, lucro líquido de mais de 1 bi, entre 1,3 e 1,6 bi, tá? Então está aí o recado, fato relevante da companhia, que afirma que a decisão está alinhada à estratégia de geração de valor e à disciplina na alocação de recursos da companhia. Antes, eu ia encerrar aqui para vocês aquele recadinho só para lembrar, dia 5 de junho, compromisso aí com os grandes players do mercado brasileiro, que estarão reunidos no encontro de titãs. Veja como tem resultados investindo aí nos mercados Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão e China, Singapur e Bélgica. Aprenda a treinar aí nos grandes polos financeiros do mundo, que possuem um cenário bem menos hostil que no Brasil. Tudo isso ainda com acesso a uma plataforma tecnológica, não perca, será ao vivo, totalmente gratuito. É só você apontar a câmera do seu telefone aí para esse QR Code que está aparecendo aqui do meu ladinho, garantir a sua vaga, ou então fazer sua inscrição no link que está fixado aí no nosso chat, no nosso canal no YouTube. E por falar em canal no YouTube, você já viram, né? Está faltando pouco. MPK é muito bem observado aí. Falta muito pouco. Gente, menos 700 inscritos para a gente conseguir fechar. Meio milhão a gente conta com você. Eu quero comemorar esse número hoje aqui na nossa programação. Contamos com a sua ajuda, a sua colaboração nessa semana que é tão especial para a BMC News. Ou seja, estou contando aí com a sua ajuda. Compartilha a nossa programação. Traz alguém que ainda não conhece a BMC News para o nosso canal, para que a gente consiga chegar a essa marca de meio milhão de inscritos no nosso canal aqui no YouTube. Conto com o seu apoio, hein? Se chegamos aqui foi graças à sua audiência. Somos muito gratos por isso. Mas é claro que a gente continua aí contando com a sua colaboração. Conto com o seu like aí também na nossa programação, tá? Bom, eu volto daqui a pouquinho ao vivo com a abertura do mercado às 10 horas da manhã. Mas a nossa programação continua. Está chegando ela. Paula Moraes com Felipe Nascimento, BMC News está chegando por aí. Continue por aqui. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho